Essa tu não sabia, né, mulherzinha? Nem pra ajudar, nem pra ajudar em nada, né? Ah, nem que eu soubesse, mas não sabe disso, né? Não sabe das dicas, né? Cara, nem que eu soubesse, não ia ajudar. Negócio do dia falando por cima dela, enquanto ela tenta explicar. E agora eu tô fazendo isso também. Isso que ele tá fazendo a main talking over. Fica quietinho. A gente tá fazendo muito main talking over. A gente tá fazendo main talking over por cima de qualquer um. Fala aí, fala aí. Sim, mas eu também falo. Não, 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 o quê? Ele teve um belê pra fazer, ele foi fazer, ele fez do jeito mais f*** do possível. Parecia um cachorro quando atropela a pata dele. O Scooby-Doo quando levou no topo. Cara, teve uns meses atrás que eu tava na sacada de boas, eu olhei pra rua, tá ligado quando o cachorro anda, hein? Homem over talking. Over talking.